Olá amigos da revista Jacaraípe, beleza? Vim mostrar para vocês uma nova opção aqui em Jacaraípe para o seu almoço, self-service maravilhoso, alta qualidade, precinho, top, é aqui na Barretos Grill e Gourmet. Fica próximo ao Baneste, gente. O Baneste está ali, fica aqui em frente à loja Scatia, toda essa estrutura maravilhosa para você. Vamos lá dentro ver como é que está? Gente, vocês podem ver aqui uma ampla estrutura, temos aqui uma área kits para as crianças brincarem, sorvete da Kibon, sobremesa em geral, mas olha só, gente, aqui que fica a maravilha, tá? O self-service deles, tem chefe, aquele chefe especializado, o Ellison é fera, galera. Talvez vocês conheçam ele ali no antigo Barrotes, ali em frente ao shopping Jacaraípe, tá? Então, gente, uma grande variedade de massas, de churrasco, tudo para você se deliciar, tá? E o quilo, gente, o sal, o caparra, a cebolinha e o conservaminha marcas, gente, é uma delícia. Tudo aqui é muito gostoso, gente, olha, pimenta biquinho com requeijão, é um luxo, gente. E o preço de segunda a sexta, R$ 32,80, o sal do domingo R$ 35,80. Um ótimo atendimento aqui para vocês, então vem para cá. Pois é, pessoal, estou aqui com o Ellison, ele que é o proprietário aqui do Barretes. O Ellison, qualidade é a sua marca, né? Eu já almoçava no outro restaurante que você tinha, agora vem para uma estrutura mais ampla, conta para a gente um pouquinho sobre essa novidade. Com certeza, estou aqui para atender ao público de todas as formas, tanto de dia com o self-service e à noite com a la carte, final de semana, música ao vivo, agora com um espaço muito maior para você, para te acomodar melhor, para você se sentir bem, espaço kids, à noite telão, música ao vivo, tudo para melhor se satisfazer a você, cliente. É isso aí, Ellison, parabéns, eu sou fã do seu trabalho, fã do seu restaurante. E pessoal, vem para cá, vem se deliciar aqui no Barretes. Obrigado, vem estar com a gente. Um abraço. Vem para cá. Vem para cá. Legenda por Sônia Ruberti